Música Nós trabalhamos a Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com a Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres e da Secretaria de Desenvolvimento Social, atividades nesta tenda que nós chamamos de Rosa de Luxemburgo. A gente convidou servidoras terceirizadas, mulheres trabalhadoras de todos os cargos que trabalham aqui na Secretaria de Saúde para comporem essas oficinas. Além disso, a gente pretende trabalhar a promoção do autocuidado, da saúde e sexualidade, que são nossos enfoques principais e principalmente do empoderamento da mulher quanto ao seu cuidado de saúde. Ofertando então esse trabalho para discussão e redes de conversa junto com as trabalhadoras do CAF, que aqui nós temos 4 mil pessoas trabalhando no centro administrativo, a grande maioria mulheres que podem se beneficiar também com essas atividades. Música 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 Música